Sr. Presidente da República, quis ouvir-me sobre a situação política e sobre o calendário de decisões que terá que tomar. Compreendam que não faça declarações que não sejam estas. Terei, aliás, a oportunidade, como membro do Conselho de Estados, para mirar aí novamente as minhas opiniões, mas que reserve as minhas palavras, porque considero que não devemos adicionar palavras que contribuam para não resolver os problemas do país. É um momento difícil para a nossa economia, para a nossa vida de portugueses, e naturalmente todos devemos ser responsáveis ao enfrentar estes momentos. Muito obrigado.